A Assembleia Legislativa reabre 100 tendências no plenário, resultado de uma produtividade excepcional no ano legislativo passado, já que cerca de 1.500 matérias que ali tramitaram foram examinadas, debatidas e votadas com raras exceções. Esse bom desempenho do Poder Legislativo se deveu à atuação do colegiado que o compõe, às relações entre situação e oposição, à movimentação dos líderes e ao correto procedimento regimental da mesa diretora. Mas esse cenário de vigor e eficiência parlamentar e política se deveu, sobretudo, à excepcional capacidade de articulação e mobilização do presidente do Poder Legislativo, deputado Humberto Coutinho. Muitos observadores, incluindo políticos experimentados, têm se surpreendido com o desempenho político do presidente Humberto Coutinho, vendo-o como um fenômeno novo na política. Não é assim. O que ele faz agora, na dimensão estadual, é, na verdade, a soma de anos e anos de uso de uma prática elementar, mas que aperfeiçoou com o tempo o diálogo. Não há hoje no Maranhão um só segmento político de situação ou de oposição que não reconheça do deputado Humberto Coutinho o mais confiável e produtivo interlocutor político do Maranhão. Ele faz a ponte do mundo parlamentar com o governador Flávio Dino, que o tem como um conselheiro. É nesse clima e sob essa liderança que os deputados estaduais retornam ao trabalho nesta terça-feira, motivados, inclusive, para renovar, numa eleição antecipada de dezembro para março, o mandato do deputado Humberto Coutinho na presidência do Poder Legislativo. Hoje é segunda-feira, 1º de fevereiro de 2016. O Jornal Notícias de Caxias, 2ª edição, está entrando no ar.